Boa tarde, vereadores, boa tarde. Hoje nós temos a presença da Ronise e da integradora Rejane. Mas nós vamos, primeiro, antes de chamá-las, nós vamos aprovar dois projetos que estão na pauta, porque depois começa a vir discussão, porque nós temos meia hora de comissão. Então, com a presença do vereador Márcio Darós, o vereador Daniel Antunes, o vereador Juarez Jesus, o vereador Jair Alexandre e o vereador Valdir Anacleto, nós vamos começar com a vereadora Giovana Zanetti, nós vamos começar a comissão. Bom, mas hoje, então, muito rapidamente, nós temos dois projetos, dois PLs, dois do vereador Obadias, para a votação. Certo? Então, a gente vai, que daí eu já vejo com os nossos vereadores se eles têm alguma colocação. Pode ir primeiro. Tem que falar, acho que no microfone. Nós temos o PL 25, que dispõe sobre a implementação de programas junto à rede de educação municipal de Criciúma Pública e Privada, cujo objetivo é orientar os pais, responsáveis e alunos, e capacitar professores sobre os malefícios das músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, pornográfica e linguajar obsceno. Os vereadores gostariam de fazer alguma colocação sobre o projeto? Lembrando que a CCJ opinou pela legalidade e encaminhou para essa comissão. A vereadora Giovanna podia fazer a relatoria? Então, pela aprovação, os favoráveis permanecem como estão, todos favoráveis. Então, pode aprovar esse projeto. Aí nós temos o segundo também do vereador Obadias, PL 26. O PL 26, ele dispõe sobre a realização de turismo pedagógico pela Rede Pública Municipal de Ensino de Criciúma e da Outras Providências. Também passou pela CCJ e o relator foi o vereador Juarez, que opinou pela legalidade. O vereador, o que que o vereador, não existe possibilidade da Prefeitura, porque para você fazer essas visitas, a maioria já é feita, né, vereadora? Mas, para fazer a visita tem que ter transporte, daí você, eu estou fazendo um questionamento só. Não pode o município alegar que está dando atribuição ao município, não? Você quer uma contribuição? Então, dispõe sobre a realização de turismo pedagógico pela Rede Pública. Municipal de Ensino de Criciúma e das Outras Providências. Artigo 1º. Fica instituído aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Criciúma o turismo pedagógico com a finalidade de promover atividades extra-classes para conhecimento dos acervos cultural e turístico municipais. Artigo 2. Para implementação do turismo pedagógico, as instituições de ensino organizarão roteiros com discentes ao local de visitação. Artigo 3. Cada escola da Rede Pública Municipal de Ensino deverá prever, em seu calendário letivo anual, pelo menos uma visita relacionada à sua proposta pedagógica e sob a supervisão do seu corpo docente. Artigo 4. Consideram-se relevantes para visitação no turismo pedagógico. Número 1. Museu e memoriais. 2. Teatros. 3. Galerias de artes. 4. Monumentos históricos. 5. Bibliotecas. 6. Edificações históricas ou antigas. 7. Mina de visitação. 8. Parque astronômico. Parágrafo único. As visitas aos elementos turísticos deverão ser contempladas com informações culturais e históricas visando proporcionar melhor aprendizado aos alunos. Na verdade, a vereadora já até falou que realmente já ocorre. Então, a gente não vê dificuldade realmente na aprovação. O único meu questionamento é se eles não vão dizer que não, está dando, porque daí o município tem que dar o transporte, tem que isso e aquilo. Mas, claro, já é feito, é só ligar os autos. O projeto, a gente entendeu que ele é legal e constitucional. E quanto ao mérito, é um excelente projeto. Lógico, vai ter que passar pelo debate aqui na casa e depois encaminhado para a procuradoria. Não sei se a procuradoria entender que é inconstitucional, mas se eu fosse o relator desse projeto aqui, o meu relatório seria pela aprovação. Eu não vou te colocar, vou dar o passo a sujeito, porque como você foi lá... Sim, 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 mas tem o meu voto favorável. Eu só fiz esse questionamento porque você foi lá. Então, a gente também discutiu na CCJ esse projeto e eu dou também, sou favorável, encaminho ao plenário dele. Tá. Os vereadores têm algum questionamento? São favoráveis? Meu voto é favorável e eu ainda acho que poderia acrescentar na questão do turismo rural também. A nossa região é muito forte, são mais de 600 famílias que vivem da agricultura familiar. E poderia sim, já que vai ser discutido num ano letivo do ano anterior para o outro, e está trabalhando alguma coisa em cima da agricultura familiar. A rota do imigrante também. A rota do imigrante pode ser colocada, até porque, como sugestão, eu tenho uma neta de quase dois anos, e lá em Siderópolis eles criaram uma fazendinha que as pessoas estão indo lá tomar café da tarde, levando os seus filhos para os seus filhos conhecerem os animais, porque vivem na cidade, eles não conhecem os animais, e os nossos alunos da rede também, muitos precisam fazer essa visita mesmo. Mas aí tem que ver com o vereador Batias. Nesse caso, pode ficar com vista, se o vereador assim quiser, e apresentar uma emenda. Se bem que, só para lembrar vocês, no artigo 4º ele considera-se relevante, não significa que não possa ir mais em algum local, não é um rol taxativo. Então, todos os vereadores são favoráveis pela aprovação? Nós temos esses dois projetos, então, hoje nós temos, agora passou-se a 20ª Gerência Regional de Educação, de Criciúma, representada pela senhora Ronise Guimarães, que é a gerente, e também a Rejane de Lourenço, que é integradora educacional agora, a Rejane. Então, apresentará dados sobre a educação estadual, e eu gostaria que, se possível, vocês tomassem assento aqui junto à mesa, para que vocês pudessem conversar com os nossos vereadores. Nós pedimos também que elas trouxessem dados para entregar aos vereadores. Obrigada. Nós temos uma cópia só, né? Depois eu vou pedir... É uma cópia, Ronise, que veio ou veio para todos os vereadores? Todo mundo. Ah, já todos já tem? Todo mundo já recebeu uma... Ah, então tá, eu pensei que... Tá, então, daí vocês têm mãos, e eu passo a palavra para a Ronise, para ela fazer os esclarecimentos, que nós gostaríamos de entender um pouco sobre essa situação. Por favor, Ronise, bem-vinda, né? Muito obrigada pela presença, e também, Rejane, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Roseli. Boa tarde, caros vereadores, minhas colegas professoras, né? Giovanna e Roseli. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que essa aproximação, ela é muito importante para nós, né? Estar na comissão, conversando, tirando as dúvidas que vocês têm, e somando forças, né? Eu acho que é isso que a educação precisa. Na última semana, então, nós recebemos lá na coordenadoria uma parte da comissão de educação, e foi sugerido, então, que chegou até vocês algumas dúvidas sobre o Bolsa Estudante, né? Sobre os valores repassados no ano 2022, no ano 2023. A Bolsa Estudante é um programa implantado, então, no ano de 2022. E esse ano, então, novamente, nós temos o programa que iniciou há mais ou menos uns 15 dias, né, Rejane? Rejane é nossa integradora e coordenadora desse trabalho também. Porém, houve uma significativa redução nas bolsas. E vocês receberam alguns questionamentos, solicitaram alguns dados, e hoje a gente traz. Então, nessa pastinha que vocês receberam, tem dois materiais. Um com os contemplados e o edital de 2023. E eu trouxe aqui toda regional, separado por escola. A coordenadoria regional de Criciúma, ela tem de 56 escolas, nos 12 municípios da ANREC. Porém, né, a gente sabe que aqui o interesse maior deve ser o município de Criciúma, mas eu achei importante trazer todo o dado, né, todos os dados, até para vocês terem uma ideia de como está funcionando na regional. E, num outro material, então, os contemplados com o edital da Bolsa de 2022. Numa primeira, se vocês puderem pegar ali o material de 2022, tem aí o edital, que se formos comparar com o edital de 2023, o que se percebe de mudança mais significativa é a redução. Então, em 2022, foram entregues 60 mil bolsas estudantes e, para 2023, 10 mil bolsas para os estudantes em Santa Catarina. A justificativa que a gente pode estar dando para vocês no primeiro momento e que veio para nós, primeiro, uma avaliação da equipe que assumiu a Secretaria de Educação, entendendo, né, a partir dos números estudados, que em Santa Catarina quase 40% dos contemplados não tiveram acesso à bolsa ou por não ter a frequência adequada ou por não entregar documentação em dia, enfim, não ter cumprido alguns dos itens no edital. E também um aumento significativo nos custos de transporte escolar e a alimentação escolar em relação ao novo ensino médio. Então, foi necessária essa redução para que se conseguisse atender principalmente essas duas demandas. Aumentou um número significativo do valor do transporte escolar e da alimentação escolar para que a gente possa atender os nossos alunos do novo ensino médio. Então, em 2022, na Coordenadoria Regional de Cristiúma, 3.004 estudantes teriam direito, foram contemplados com a bolsa de 2.000. É na outra folha, esse é de 2023. Nessa aí, eu acho que está lá no finalzinho. Tem o edital e tem duas folhas. Tem a lei, é nesse aqui, tem a lei, aí tem o decreto. Isso, isso. Lá embaixo, 3.004 estudantes. Confere. 3.004 que teriam direito a receber toda a região da REC. Em Criciúma, depois vocês podem conferir, 1.389 estudantes. Mas que receberam, daí na outra folha, vocês têm esses números, 2.514. Como eu disse, essa diferença aí, ou porque não cumpriram os 75% de frequência escolar que teriam que cumprir, ou deixaram de entregar algum documento, não é, Rejane? Não abriram conta corrente nos bancos devidos. Algum erro, alguma questão que não atendeu. Em Criciúma, então, de 1.389, 1.131 estudantes receberam a bolsa. Esses são os números 2022. Junto aos números, como eu disse, tem o edital, com todas as informações necessárias, e aí a gente passa para o documento seguinte, que também tem o edital, ele ficou menorzinho, porque a gente tirou direto do Diário Oficial. E aí os números, então, para 2023, 825 estudantes da nossa regional foram contemplados, e em Criciúma, 386. Ainda não começaram a receber, porque a gente está no momento de cadastro e conferência. Então, 84% recebem. Exatamente. 16% que não... Que não receberam. Quase 20, é. Caiu bastante. De 60 mil bolsas para 10 mil bolsas estaduais. E por que o Estado não fez? Ah, 20% que não teve, então vou diminuir 20%. Por que a redução de 60? Essa conta, né, Roseli? É como eu disse. 80%. Essa conta, a gente não recebeu. A informação que nós tivemos é que, em função do transporte e da alimentação escolar, um reequilíbrio de contas foi necessário, e o que se garantiu para que o programa não terminasse, tivesse continuidade, foi esse número de 10 mil bolsas para o Estado, nesse ano de 2023. 10 mil. 60. Está no edital. Todos esses números, vocês têm acesso ali no edital. Mas é significativo, a gente sabe. E a orientação do secretário de Educação do Estado, porque a gente está vendo que a cada ano que passa a evasão escolar no ginásio e ele acaba aumentando, no ensino médio. No ensino médio. O ginásio era na minha época, mas o ensino médio acaba aumentando. Essa diminuição, ela vai impactar mais ainda, acredito. E qual a orientação e o governo, ele está preocupado nessas evasões escolares? O nosso foco agora, vereador, é todo em cima do novo ensino médio. Nós temos aí, que é um outro momento que a gente vem para conversar também, Roseli. Até para vocês conhecerem o programa, saberem esses detalhes. E, com o novo ensino médio, a carga horária do aluno, ela é estendida. Então, essa preocupação com evasão, não só pela bolsa estudante, mas também por o aluno hoje ter mais tempo na escola, ele ter a sua carga horária estendida, a gente tem essa preocupação, sim, e algumas adequações certamente serão necessárias. É claro que a gente está iniciando o ano letivo, é muito cedo ainda para a gente poder trazer aqui algum dado ou algum número, mas esse trabalho a gente faz diretamente com a escola, esse acompanhamento. A Rejane, nossa coordenadora também, além do bolso estudante, faz todo esse trabalho com o conselho tutelar, com o apoia, enfim, a gente faz esse acompanhamento muito de perto e trabalha a responsabilidade da escola nesse momento. Pode ser um agravante? Pode, mas é algo que a gente vai ter que acompanhar para aí, sim, perceber se realmente vai impactar ou não. Vocês têm um estudo da evasão escolar, que se vê muito a evasão escolar, mas vocês têm um gráfico de alguns anos e também desde quando foi implantada a obrigatoriedade até 17 anos, que teoricamente era para acabar a evasão escolar no ensino médio, praticamente. Mas vocês têm um parâmetro geral para a gente ter ideia? Roseli, no site da Secretaria de Educação, sede.sc.gov, vocês podem entrar e acessar um dos links que se chama Palma da Mão. Ali tem todos os dados. Você consegue chegar na escola, lá no bairro, ah, não, quero saber como é que está lá no bairro Próspera, tal escola, evasão, todos os dados. Então, a gente hoje, tudo, qualquer informação que a gente precise sobre evasão escolar, distorção, seriedade, taxa de aprovação, taxa de reprovação, qualquer dado hoje educacional, acessa no site da Secretaria, Palma da Mão, se chama o programa, e a gente tem esses dados. Pode repetir o site. Se tu botar ali sede, sede, sede.sc.gov, tu já clica e aí tu procura lá no link, palma da mão, e tem todos os dados. É o site da Secretaria Estadual de Educação. .gov, se botar no Google, já sede, ele já aparece também. E aí tem todos os dados com esses números, de evasão, inclusive nós temos um programa que se chama POE, Plano de Ofertas Educacionais, que faz esse estudo das escolas, que o número de matrícula cresceu muito, então a gente precisa ampliar a oferta de algum segmento, ou ao contrário, ou é uma escola que a matrícula está cada vez menor e é uma localidade que cresce o número de educação infantil, e aí, como a gente já participou juntas na época em que tu estava secretária, e a gente faz essa observação. E todos esses números a gente tira do palma da mão. É um programa muito completo, que nos dá a realidade exata de como está. Mas, ainda respondendo à pergunta do vereador, hoje, em Criciúma, e isso é uma questão que a gente está discutindo na coordenadoria, a procura pelo ensino médio ela cresceu muito. Principalmente, primeiro ano, primeira série do ensino médio ali, nós temos algumas escolas como Humberto de Campos, Joaquim Ramos, o próprio colegião, que era uma preocupação nossa por ter muitas salas. Hoje, eu já não tenho mais vaga na turma de manhã, eu tenho no turno à tarde, que geralmente à tarde é o turno que é mais tranquilo. Mas, para a nossa surpresa, 2023, o número de matrículas ele cresceu muito. E agora, a gente fazer esse acompanhamento para ver como é que esse aluno se sai, o desempenho escolar e, principalmente, essa questão da evasão que a gente está atenta, também muito em relação ao novo ensino médio. E o governo, esse valor que o aluno recebeu, o governo achou que ele não manteve o aluno na sala de aula, não aumentou a frequência, não diminui a evasão? Eu, assim, nós observando na coordenadoria, a gente acredita que sim, Roseli, contribui bastante, era uma parcela significativa, 653, para ser exato, mais ou menos, mas tinha uma ligação com a frequência? 75%. Por isso que alguns não receberam. E uma dúvida, quanto tempo ficou sendo esse financiamento? Foi implantado em 2022. Na verdade, foi um ano de experiência. Então, uma das coisas que a gente está observando e aguardando até esse trabalho em parceria com a Secretaria, essa avaliação mais minuciosa, porque foi um ano de implantação, foi feita uma análise, é claro que nós tínhamos um problema a ser resolvido, que é o transporte escolar. Para vocês terem uma ideia, nos 12 municípios, nós temos hoje rota, uma planilha especial, que em alguns municípios aumentou quase 30% o valor do transporte escolar para que a gente desse conta dessa rota especial. para atender o novo ensino médio. Então, é claro que a conta precisava fechar. E aí, uma das formas foi diminuindo esse número de bolsas. Só uma pergunta aqui. O valor que foi estabelecido em 2022 era R$ 6.225, esse valor. Esse valor continua o mesmo? Agora, em 2023, não alterou o valor? Continuando, não tem o mesmo valor. Não teve nenhuma correção de valor nada. Não, não. E esses estudantes que ficaram fora aqui, são quase 300, em Criciúma? Em 2022. Em 2022 para 2023, no bolso, ficou 300 fora, isso? Não, não mais, muito mais. Mil, mil estudantes, mais ou menos. Mil estudantes, esses mil, onde é que eles estão? Vocês sabem? Estão na escola, matriculados. Estão estudando? Estão estudando. Estão até porque... Sem bolsa. Qual foi o critério? Não, sem bolsa, esses... Sim, estão. É porque a lista saiu semana passada, então, teoricamente, até para concorrer à bolsa, você tem que estar escrito, não só matriculado, a primeira regra para participar é estar matriculado, na escola, os critérios para recebimento e também no Cade Único. E aí, a escolha, Roseli, foi por renda. Então, vai receber, no caso, na nossa coordenadoria, os 825 com menor renda per capita. De todos os inscritos, os 825 com menor renda per capita da regional. Na verdade, o bolsa estudante era um incentivo, uma motivação para o aluno, ou a família, porque era um valor que... Sim, utilizado. Exatamente. Quer dizer, esse aluno que não foi beneficiado, ele continua estudando, lógico que ele não tem esse... Incentivo. Esse incentivo financeiro. Mas, assim, é claro que nós estamos... Que não deveria. Eu acho que não deveria ser esse o incentivo. porque se faltou o dinheiro, então não vou mais estudar. No bom sentido. Porque o estudo é gratuito, o Estado não cobra. Quer dizer, ainda dá um valor para aquele aluno como se fosse incentivo. Que eu acho que... Na verdade, vereadora, com a implantação do novo ensino médio, no que o governo pensou quando ele deu esse incentivo? foi naqueles alunos que trabalhavam. E aí, com o novo ensino médio, eles teriam que ficar em outro período na escola. Eles ficam quase que integral na escola e não poderiam trabalhar. Foi nisso que eles pensaram... Se fosse um estágio, assim, um estágio diário hoje. Foi nisso que eles pensaram com a implantação da bolsa. Principalmente nesses alunos que precisavam trabalhar para ajudar as famílias em complemento. Mas, lembrando que nós estamos numa força-tarefa agora com o Sistema S, com os empresários da região, para que esses alunos, eles não percam, por exemplo, os estágios. Antes, eles ficavam na empresa cinco dias na semana, quatro horas semanais. Então, agora, o que a gente está pedindo? Eles ficam quatro dias, cinco horas diárias, para que eles não percam esse vínculo, essa oportunidade de um estágio ou de um trabalho mesmo, no Jovem Aprendiz. Então, todas essas adequações, elas estão sendo feitas para que aquele aluno que realmente queira trabalhar, ficar no diurno, no novo ensino médio. Porque também tem a opção de estudar à noite. Muitos estudantes estudam à noite e trabalham durante o dia, e é a opção de cada um. Mas, fazer essas adequações, para que o estudante possa continuar realizando o seu trabalho, mas também não perca o foco principal, que é o estudante dele na escola. Então, ele tem a possibilidade de não fazer o novo ensino médio nessa modalidade? Ele pode fazer só o ensino médio meio período? Não. No noturno, como você fala? Não, no noturno são quatro anos, Giovana. Aí aumenta um ano. Ah, faz tempo. Novo ensino médio, ele é para todos. Aí são três anos. no diurno, três anos, com carga horária estendida, às vezes, de acordo com a matriz que a escola recebeu, ou o aluno pode optar para fazer no noturno, e aí são quatro anos. É que, para os vereadores que não foram, o novo ensino médio tem escolas que o aluno vai, por exemplo, estuda pela manhã, mas ele vai em uma tarde, ou ele estuda pela manhã e vai em duas tardes. Depende da matriz. ele era jovem, alguns eram jovem aprendiz, eles estavam de manhã e até eles trabalhavam em uma empresa como jovem aprendiz, aprendiz, e faziam, por exemplo, no Abadeu, ou no bairro, acho que o bairro também faz, e aí eles ficaram impossibilitados de fazer. Mas as adequações estão sendo feitas agora, então a maioria está conseguindo... Tem uma discussão do governo federal que está querendo portão. É, mas Santa Catarina não, por enquanto. O secretário já anunciou que nós continuamos. Mas até a Roseli convidou para vir, para apresentar para vocês, a gente marca um outro dia, Carla, que é nosso coordenador de ensino médio, vem. Foi marcado, porque eu sou bem sincera com vocês, eu sei um pouco porque eu sou da área da educação, mas a maioria dos vereadores não sabe como é, como funciona o novo ensino médio. Então, como está tendo essa discussão a nível federal para acabar ou não com o novo ensino médio, eu pedi para a Ronise também, aquele dia estava eu e o vereador Daniel, para ela vir aqui numa tribuna livre que ficou para o dia 23 de maio. Então, ela vai vir aqui apresentar o novo ensino médio e talvez para os outros vereadores tirem essa dúvida, porque o Estado simplesmente, isso aí é ponto pacífico, eu tirei, eu só vou dar para a região sul 285 e não tem, é isso. É isso. É isso, então, é mais, nós tivemos aqui na tribuna muitos vereadores questionando porque foi uma demanda que chegou para os vereadores, como é, 80% de diminuição, então, e nos disseram, que uma das justificativas é que não tinha diminuído a evasão, vocês estão dizendo que não, que diminui a evasão. Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, como eu disse, a gente está para receber esses números, esses dados, porque é início do ano ainda, mas a realidade hoje nossa é em algumas escolas em determinados períodos nós não temos vaga, que não era uma realidade nossa, há três, quatro anos atrás quando nós iniciamos. Então, a gente acredita que sim. Então, isso é bom que diminui a evasão, mas aí a Ronyza vai vir com outros dados na tribuna livre, talvez no tempo desses vereadores depois, que agora já até extrapolou o nosso tema. Mas se isso... É que, com o novo ensino médio, o aluno, ele permanece mais tempo na escola. nós tivemos que colocar rotas a mais de transporte escolar, porque antes ele ia embora das oito ao meio-dia, meio-dia pegava o ônibus e ia embora com todo mundo. Eu tenho escola hoje que tem o horário estendido, que vai até uma e meia da tarde. Então, uma e meia eu tenho que botar uma rota nova de transporte escolar. Então, isso eu preciso de uma planilha especial. E a alimentação também, porque hoje ele almoça na escola, em vez de um lanche, nós servimos três, que é um na chegada, o lanche e depois o almoço. Então, esses custos no Estado, eles cresceram muito. a alimentação, é. E o transporte, ele teve 7% de aumento, fora essa rota especial. E aí, imagina isso em 1.056 escolas, todas, porque hoje nós temos alunos do primeiro e do segundo ano. e o ano que vem aumenta mais ainda, porque eu ainda vou ter o terceiro ano. Então, é um impacto financeiro alto. Eu posso até trazer na próxima vez os números. Ganho transporte e alimentação. Ganho transporte e alimentação. Se você pudesse, Rony, nós temos que terminar que daqui a pouco tem, mas eu gostaria de uma sugestão, se você pudesse na tribuna, que é onde você vier, uma pesquisa com os alunos, se os alunos estão, porque o ensino médio é para o aluno. E o que o aluno está achando do novo ensino médio? A gente organiza, se eles estão gostando, se não, se eles estão aprendendo mais, se não, se está melhorando a vida deles. Não, a gente traz, sim. Eu acho interessante a fala do aluno também, não só a fala de um lado tem que ver do outro. Então, nós temos que encerrar a nossa reunião. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi rápido, mas os nossos vereadores precisavam ter essas planilhas, agora eles vão ler, vão entender também. E nós esperamos vocês aqui para a nossa tribuna livre. Eu que agradeço e a coordenadoria sempre à disposição. quando quiserem tomar um cafezinho, uma boa conversa, estamos lá. Obrigada, tá, gente? Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho